Senhoras e jurados e público presente, apresento a vocês a nossa Miss Morena Cheirosa, Quem Milicioares, que vem apresentando o tema, as quebradeiras de coco, a rainha do forró. Com seu charme, simpatia e muito swingado, ela vai mostrar para vocês o melhor do forró. Muito bem, Kemele. Atenção, contando o tempo. As me levam para o mato, para este corpo quebrar, da casca faz o carvão, do caroto faz o azeite, para fazer o charbonete, fazer o melhor sabão. Vai desculpando o meu povo, porque eu não sei cantar, sou quebradeira de coco. Atenção, contando o tempo. Negra, não me cansa, vou dançar nesse forró, dar a conhecer. Vou com a pezoeira e brincadeira, quero ver você. Balançando a saída, esse peneirado, nesse forró, bom. É nessa mistura que a gente agita, se sair do pão. Toque, toque, a sinfona, a sinfona. Salponeiro, toque, toque, usa a pomba, zapomba, dez acumei. Toque, toque, a sinfona, a sinfona. Salponeiro, toque, toque, usa a pomba, zapomba, dez acumei. Opa, Cameli!